Olha que coisa bonita a fachada, Academia da Saúde, vereador Júlio Vieira dos Santos. Aqui do meu lado, o vereador Gilson Martins, que é o autor do projeto. Logo ali, faz favor, o filho do saudoso vereador Júlio, é um projeto seu de bom tamanho, homenageando inclusive um vereador que deixou saudade e que faz jus por merecer a Gilson. Sim, são diversos fatores aí onde o deputado Fernando Jacobo, junto com a prefeita Regina Dubai, construíram através de uma emenda essa Academia da Saúde. Eu, como vereador, propus aí como autor de um projeto para que denominasse Júlio Vieira dos Santos. Uma homenagem justa para um ex-vereador, saudoso Júlio Vieira, que tanto trabalhou pelos munícipes de Campo Morão, fez um trabalho digno e hoje nós estamos aí nada mais justo que homenagear o ex-vereador e saudoso Júlio Vieira. E aqui do outro lado, o filho do saudoso vereador, como é para você? Você consegue descrever, vivenciando esta homenagem em que o vereador Edilson Martins fez ao seu saudoso pai? É gratificante. Esse é o terceiro logradouro público com a denominação de Júlio Vieira, mas o primeiro aqui no bairro. Então a família é grata ao vereador Edilson por esse projeto de lei e que denomina essa obra aí com o vereador Júlio Vieira. É muito gratificante para a gente. Seu pai era um mouronense nato, mas era uma cria aqui do Coaparra, né? Aqui foi o berço dele. Aqui começou a história política do finado meu pai, que se for dissertar aqui, um dia seria pouco. Seu Júlio hoje é a história, é tão verdade que está aí, terceiro logradouro com a denominação dele.